E aí galera, beleza? Aqui é o FalaLugui e sejam todos bem-vindos ao décimo episódio da Liga 8, galera! Estamos aqui para mais um episódio dessa nova série e eu queria me desculpar de vocês que ontem Nós não tivemos nenhum episódio da Liga 8, galera! Infelizmente, deu um problema aqui no servidor e também no modpack onde nós jogamos aí o mod do Pixelmon Não consegui entrar para jogar, infelizmente, mas eu vou ver, não prometo nada Vou ver se hoje eu consigo postar dois vídeos dessa série para compensar o episódio de ontem que não saiu, beleza? Não prometo porque está uma correria, muita coisa acontecendo, mas eu vou ver se eu consigo postar dois no dia de hoje, beleza galera? E bom, eu queria começar esse vídeo que é o primeiro vídeo de hoje, esse sábado, que é um sábado especial, galera! No momento que eu estou gravando esse vídeo, faltam menos de mil inscritos para a gente chegar a um milhão de inscritos E eu tenho certeza que na hora que eu estiver postando esse vídeo, ou a gente já chegou a um milhão Ou a gente está muito, muito perto desse número Eu acredito que a gente já deva estar com um milhão de inscritos nesse exato momento que o vídeo está saindo ao ar, galera! Então eu já queria agradecer vocês antecipadamente, antes de qualquer especial, qualquer vídeo mais bem produzido ou algo do tipo Muito obrigado, galera! O apoio que vocês estão dando no canal esses dias está sendo sensacional As séries estão indo muito bem, principalmente a série da Liga 8 está dando um feedback enorme Os vídeos estão passando aí de 15, 20 mil likes e muitas visualizações Então estou ficando muito feliz, vocês sabem que eu faço isso aqui para entreter vocês, galera! É uma coisa que eu já faço há muito tempo, né? O YouTube já está aí na minha vida há mais de 3 anos E mesmo eu estudando, acordando cedo todo dia e fazendo outras coisas, outras atividades pessoais Eu sempre me esforço bastante para trazer vídeos aí para vocês e um conteúdo sempre legal e divertido Então muito obrigado! Eu vou fazer sim algum especial legal! Eu tenho muitas ideias na cabeça e muitas ideias em mente Vou ver se eu consigo pegar esse final de semana e fazer uma coisa bacana Mas, primeiramente, eu gostaria de dar meus sinceros agradecimentos a todos vocês, galera E bom, vamos lá então partir para o nosso episódio 10 da Liga 8, galera Primeira coisa que eu queria falar para vocês Eu removi temporariamente o nosso cadabra do time Infelizmente eu perdi a hora que ele evoluiu porque deu um problema Acho que no episódio 8 Na hora que ele evoluiu deu um problema na gravação E eu acabei perdendo a cena dele evoluindo Mas, enfim, eu vou pegar aqui só para vocês verem Vou deixar o IV aqui por enquanto Nós evoluímos o nosso abra para cadabra, galera Porém, ele não aprendeu nenhum poder psíquico que seja bom e que tire dano Então nós temos que upá-lo Porém, o pessoal pediu para eu colocar uma choque no time Que no caso está level 33 Para ver se ele é um Pokémon bom E para ver se ele tem ataques fortes A gente pode dar uma olhada aqui nos stats dele Vocês podem ver que o tamanho dele é gigante, galera É o mesmo tamanho, se eu não me engano Do nosso Charizard, que também é gigante O Electabuzz, ele é Hield, que é tipo enorme Eu não sei qual que é maior Se é o Hield ou se é o Giant E nós temos também o nosso outro Eevee No tamanho Hield Eu acho que o Giant é maior que o Hield Sei lá Gigante deve ser maior que... Sei lá, mano É tudo grande pra caramba Hield é meio que, sei lá Enorme ou algo do tipo Mas enfim, galera A gente vai treinar uma choque, então Vamos ver se ele é um Pokémon forte Eu não sei como é que faz a evolução dele Eu não acho que seja por level Eu acho que é por troca Para ele virar Machamp Se eu não me engano Cara, eu não lembro ao certo Tem alguém aqui Meu Deus, o Pig Pig! Olha o Pig aí, galera O grande Pig Que deu pra gente a pedra d'água Ele entrou aqui e nem viu a gente Ô, maldito safado Nem me dá oi Já vai entrando na minha casa, sim Nem dá oi Já vai entrando Ele deu oi Beleza Até mais, mano Não sei se ele tem alguma coisa a dizer Que aparição do nada Ele falou que ele tá lagado Acho que ele nem viu a gente aqui, galera Ok Até mais Bom, beleza, galera Tá online nesse momento o Pig E o Nioblo E tá de noite Eu queria que estivesse de dia, sinceramente Beleza Ele deve estar por aí Fazendo alguma coisa, galera E bom, o que eu tô afim de fazer? Tem uma galinha aqui em cima, velho Que não é muito normal Mas enfim Nós temos aí o nosso Charizard Nós temos o Vaporum Inclusive o pessoal falou Ele falou que aqui tem muito Eevee Nessa região aqui Pô, mano Eu só encontrei dois até hoje Pra falar a verdade Capturei os dois que eu encontrei O pessoal falou também Que dava pra gente montar No nosso Vaporum, galera Era algo que eu queria testar Porque se a gente for Na água Onde é que ele foi parar, velho Vamos aqui, Vaporum Beleza Ele falou que passou por uns 5 ou 6 Eevees Caraca, galera Eu não sei se dá pra montar no Vaporum Eu acho que não dá, velho Eu acho que não tem como montar no Vaporum, galera Pra falar a verdade pra vocês Mas eu sei que No Charizard A gente pode montar Onde é que ele foi parar? Vai lá, Charizard Acho que ele é muito grande Ele não cabe no espaço Que eu tô lançando ele Beleza, galera Como vocês sabem A gente pode montar no nosso Charizard E a gente pode ir atrás Do nosso objetivo atual, galera Que é o seguinte Upar o nosso segundo Eevee Que tá no level 16 Para Glaceon E aí eu falei umas coisas Que o pessoal deu uma confundida Eu falei Que a gente precisava encontrar Uma pedra do gelo Ou a pedra da neve Como eu falei E não Eu não tava me referindo Aquelas stones Tipo essas daqui Igual aquela da água Que a gente usou Pra fazer o Vaporum Eu nem sei na verdade Se tem Essa pedra do gelo aqui Talvez tenha Não sei o nome Mas enfim Não, galera Não é esse que eu preciso Eu preciso encontrar Eu vou mudar o nome Vou chamar de rocha Uma rocha Que fica em biomas de neve Que tá no chão É um bloco E não um item Que a gente precisa encontrar E aí a gente precisa Tipo Upar o nível do nosso Eevee A uma distância próxima Dessa rocha de gelo E aí sim Ele se transforma Em Glacium Galera Então Só pra deixar as coisas Bem claras aí Pra vocês E bom A gente precisa Encontrar um bioma de neve Galera E não pode ser Montanhas de neve Teria que ser tipo Neve Neve Tá ligado Tipo Onde tudo fosse neve Até o chão Desde lá embaixo Até montanhas Enfim Não importa O que fosse Galera A gente precisava Muito encontrar isso E eu tô procurando No mapa Algum lugar Que fosse parecido Eu acho que aqui Seria o melhor lugar Galera Pra gente ir A gente tem aqui em cima Também uma opção Só que Eu acho que aqui Não vai ter o que a gente quer Porque também são montanhas Dá pra perceber Que essa parte aqui É uma parte de montanhas Então galera Eu tô afim de vir Primeiramente Até aqui Mais ou menos Pra ver se tem A rocha Se não tiver nada A gente vai descer Aqui em direção Ao spawn O spawn Acho que era por aqui E a gente vai ver Exatamente aqui Talvez possa ter alguma coisa Enfim Vamos pra lá Qual que é a direção A gente tem que andar Naquela Direção ali Ok Beleza Acho que eu tô indo Pra direção certa Então Vamos lá galera Vamos pra aquela direção Ver se a gente encontra A nossa rocha E tá de noite Podia ficar de dia né Podia Urgentemente ficar de dia Pra poder enxergar Alguma coisa Nessa beleza galera Bom Os pokémons que eu tô pensando Em upar agora Sobe Voa O Charizard não tá querendo voar Realmente o Pig Falou que tava lagado Tá um pouco de lag no server Espero que não atrapalhe a gente Aí na nossa jornada Vamos lá Charizard Sempre avante Sempre pra cima Eu quero o Paul Grotto Pra Tor Terra Assim que a gente conseguir Acho que é no level 32 Se eu não me engano Então Ele vai ficar bem forte O Electabuzz pode virar Electivire Não sei ao certo Como é que eu vou conseguir Aquele item lá Que a gente precisa conseguir E aqui tem um Onyx gigantesco É aqui a gente já tinha vindo Eu acho que a gente já tinha vindo aqui Nessas montanhas E não Não pode ser Um bioma de montanhas Tem que ser um bioma tipo Reto Tá ligado Tipo planícies de gelo Ou algo desse tipo Acho que mais pra frente Nossa a gente tá no meio da nuvem Rapaz E tá de noite Eu não tô enxergando é nada Vamos colocar aqui no F5 Minha capa ficar aí voando Mas não tem problema Olha só Onde que eu queria ir Agora a gente vira Totalmente pra direita Vai ter ali mais uma montanha E a gente continua descendo Até a gente encontrar o bioma Que eu acho que talvez Possa ter Alguma coisa interessante Galera Mas não é muito fácil Encontrar essa pedra não Realmente A gente tem que Achar o bioma tipo Reto de neve Tá ligado Beleza Vamos pra aquela direção ali Tem pântaro aqui Nossa legal Que a gente começa a explorar tudo Olha a velocidade Que a gente voa A gente começa a conhecer O mapa inteiro E andar por todas as partes Que é muito interessante Pra gente saber Onde tem tal bioma E tal Eu queria encontrar depois O bioma da argila Eu sei que a gente já encontrou aqui Porque lá dá pra encontrar Muitos pokémons bons Tipo o Beldum O Metagross O Salamence Tá ligado Uns pokémons assim Desse nível galera Então seria bem legal Bom aqui a gente tá num bioma Que Eu não sei mais ver bioma Extreme Hills Então aqui não vai ter as pedras Galera Tem que ter tipo O bioma realmente Da neve Cara Putz vai ser complicado Achar esse bioma Ó aqui tem uma Montanha gigantesca Mas também não vai ser Bioma de neve Eu acho Vai ser tipo Montanha também Cara Putz mas vai ser complicado Isso aqui hein galera Uma nuvem na nossa frente De novo Bom Vou fazer o seguinte Então Vou procurar esse bioma A gente precisa encontrar isso Se a gente quiser continuar Formando o nosso time galera Então eu vou falar aqui Com os participantes da série Ver se alguém achou Algum bioma de gelo Ou continuar indo pro sul Ver se eu encontro o polo sul Sei lá E aí eu já volto Vamos ver se eu acho isso aí Meu Deus galera Vocês não tem noção Do tempo que eu fiquei aqui No servidor da Liga 8 Voando De um lado pro outro Já se passou Algumas horas Na verdade Eu saí Voltei Procurei Voltei Continuei procurando Procurei de novo Procurei mais um pouco E Eu acho que eu encontrei O que a gente queria Galera Vou mostrar pra vocês O que é Tem um grande problema Que é o seguinte Eu vou mostrar pra vocês Já o mapa Como é que tá Essa rocha Ela só é encontrada No bioma De neve Mesmo Tipo Planície de neve Tá ligado E aqui no mapa do servidor A gente tem muitas montanhas Que tem neve em cima E que no minimapa Aparecem como Uma área de gelo normal Galera E finalmente Depois de andar Meu Deus Quase 5 mil blocos Sei lá quanto que eu andei Eu encontrei isso aqui Galera Olhem isso no mapa É isso que a gente Tava procurando Que é um bioma Realmente De neve Aqui com certeza Tem pedras Se não uma Várias Eu acho que eu já até Visualizei algumas Olha só Vocês podem ver Acho que essas paradas cinzas aqui Eu acho que essas aqui São rochas galera Então tipo Parece que tem muitas Na verdade E olha o tanto Que eu andei Não vou mostrar pra vocês O tanto que eu andei galera Olha Não vou tirar o zoom Olha isso aqui velho Olha o caminho Que eu fiz em cima Do meu Charizard Na moral Vou ter que tirar o zoom Mano a minha casa É aqui galera Não na verdade Não é aqui Mais pra cima ainda Minha casa é tipo Aqui Olha o tanto Que eu andei Desse mapa Pra encontrar A desgraça De um bioma De neve Só pra pegar O nosso Glacium É bom que esse pokémon Seja muito forte Galera Inclusive O Pigman Tava aqui no server Enquanto eu procurava E ele comentou comigo Também estou procurando Um bioma De neve E ele falou assim Mano eu encontrei Um pokémon lendário Capturei o pokémon lendário E ainda não encontrei O bioma De neve Galera Deu um minuto Que ele falou E se encontrei E se encontrei Esse bioma Então eu estou muito feliz Tipo parece que é mais raro Do que encontrar A desgraça De um bioma Quer dizer De um pokémon lendário Galera Eu até tirei as sombras Pra poder ver melhor Assim que ficar de dia Eu coloco as sombras Porque está chovendo Está muito escuro Sei lá E mano Tem uma baleia gigante Que eu queria dar uma olhada Ali galera Eu estou muito longe de casa Então é bom aproveitar Essa minha oportunidade Que ela é tipo Única Porque para eu voltar aqui Outra vez Já achamos ali Uma pedra galera Olha ali É aquilo ali que a gente quer É aquela pedra ali Exatamente essa rocha Espera aí Vamos desmontar aqui Do Charizard galera É essa aqui A rocha que a gente quer A rocha do gelo Ice Rock Ou a rocha da neve E o que eu sei Que a gente tem que fazer É o seguinte Jogar o Eeve Em algum Pokémon E esse Pokémon Está em batalha velho Desgraçado Espera Deixa eu ver Algum outro Pokémon Que seja aqui perto E esse aqui Está muito longe já galera Acho que tem que ser Meio perto Mano Por que você está em batalha Seu merdinha Espera aí galera Olha o tamanho Dessas baleias galera Qual que é a evolução dele Dewgong Parece ser forte Beleza Bom Eu vi no mapa Que parece que tem Várias pedras Porque Elas ficam tipo Um quadrado cinza Tá ligado E deve ter Alguma ali na frente Que eu tinha Ali já estou vendo No minimapo galera E na moral É bom que esse Glaceon Vale a pena Porque o tempo Que eu gastei aqui galera Procurando Essa rocha Manos Tem que ser Uma evolução épica Na moral Deu muito trabalho galera Meu Deus Do céu Cara Pera Vamos procurar Eu estou vendo Eu estou vendo Que tem Mais uma pedra Ali no meio E mais uma pedra Lá na esquerda A gente tem Que encontrar Agora Um pokémon Que esteja Próximo Dessa pedra Para a gente Poder lançar O Eeve E dar um upgrade Nele A gente tem Que upar Um level E aí sim A gente vai Conseguir Fazer com que ele Evolua para Glaceon Nós temos aqui Duas rochas Uma do lado Da outra Mais duas Ali na frente Meu Deus É o paraíso É o paraíso galera Encontramos o paraíso Velho Na moral Só que está Muito longe Dos pokémons Tem que Aparecer Algum pokémon Aqui Eu podia ter Um doce Isso aqui não tem Um doce Aqueles Harry candies Tá ligado Que aí O pokémon Evoluía Daí ia dar certo Porém eu não tenho Essa parada Então vamos ali Eu acho que ali Naquela pedra Tem duas rochas Ali na verdade Eu acho que Algum desses pokémons Aqui vai dar Para a gente upar Galera Vamos jogar nesse Swineub Espera aí Fica aqui Fica aqui Beleza Jogamos nele galera O Eeve Tá level 16 Eu vou Por precaução Jogar aqui O Grotto Que a gente quer Dar uma upada Nele mesmo E vamos lançar aqui Um poder De grama Nesse Swineub Beleza Matamos ele Com um hit E o Eeve Não upou Galera Infelizmente Putz cara Podia ter deixado ele Já com A experiência Próxima Do nível necessário Já seria uma boa Espera Vamos ver se a gente consegue Fazer esse Swineub Chegar um pouco mais Esse Swineub Level 10 Galera Ele tá bem próximo Eu acho que o Eeve Consegue matar ele Inclusive E aí ele pega Todo XP Vamos usar Poderes Ground Terra Vamos ver se vai fazer Efeito Não fez efeito Então vamos usar Um poder normal Acho que vai fazer Fez bastante efeito Beleza Ele vai ganhar Todo XP Beleza galera Ele upou Eu acho que ele upou Pera Não não upou Ah eu achei que ele tinha upado Eu tava feliz já Level 16 Mas meu Deus Nunca demorou tanto pra upar galera Por que tem uma lava ali na frente Não faz o menor sentido Enfim Tá ficando de dia galera Beleza Vai Pra comemorar isso aqui Querer a gente controlar essas rochas Eu vou inclusive colocar o mod E agora a gente vai ter a evolução Do Glacium De uma forma linda Com esse nascer do sol Vamos nessa Beleza Ainda tá tudo meio nublado Mas vamos nessa galera Mano Juro que vai ser a evolução mais épica Do mundo O sol parece que tá nascendo ali Acho que tava de Noite Sei lá E tem um monte de Swineub por aqui Cara Eu preciso que eles fiquem perto É isso que eu sei Dá pra bater nele com neve E atrair ele Que da hora cara Eu não fazia a menor ideia disso galera Eu acabei de testar isso aqui Sem querer velho Ai por que eu joguei o Charizard nele galera Era o Eevee O Eevee quase morreu Pera a gente volta pro Charizard E mata ele Beleza Acho que vai dar certo Ok Vamos jogar qualquer coisa aqui nele Ih rapaz O Charizard congelou É Ele não é muito bom contra Contra pokémons de gelo Pra variar Vamos ver se a gente consegue Mandar alguma coisa Que mate Esse Swineub Level 22 E agora sim Mano O Charizard tá apanhando Pra um Pra um Swineub Eu não posso Eu não posso mandar o Eevee Porque se ele morrer Pra eu voltar Ah vamos usar o ataque De voo De flying Se o meu Eevee morrer Ai 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 O Charizard morreu galera Pera Vamos usar o Grovel A gente sabe que o Grovel Mata ele muito fácil Com o Razor Leaf Então mata ele logo Beleza Vamos ver O Eevee upou Pro level 17 Agora que eu vou ver Se realmente isso aqui Vai funcionar ou não Eu não sei se vai funcionar ou não Meu Deus Vamos ver Ele aprendeu aqui A mordida Um poder Dark Vamos aprender Meu Deus galera Deu certo Ele tá exatamente em cima Da rocha De gelo E ainda tá De dia Vamos acompanhar Essa linda Evolução De Eevee Para Gleison Um pokémon de gelo Meu Deus Já deixa o like galera Isso aqui vai ser muito épico Vamos ver mano Ele tá crescendo Pra cima Ele sempre faz isso Depois ele Uou Com o gigante Meu Deus O Eevee evoluiu Para Gleison E por que que ele aprendeu Bite Duas vezes Pera Meu Deus galera Eu preciso ver isso aqui De perto Vamos ver o Gleison Uou E vamos colocar Do lado dele O Vaporum Mano Ele é maior Que o Vaporum galera Mano É a dupla De gelo E água Olha Mano Olha isso Ah não Olha que Olha que Olha que cena galera Eles estão conversando Parece Meu Meu Deus Deu um arrepio Eles ficam se olhando Olha isso E conversando Tipo Oi Somos irmãos Que legal Caraca galera Na moral Eu quero dar uma olhada Nas estatísticas Do nosso Gleison Pra ver o tamanho dele Vamos dar uma olhada aqui galera Tô tremendo Meu Deus Ele é gigante Ele é maior Do que o Vaporum Como Vocês podem perceber ali Colocando um do lado do outro O Gleison Ele é um pouco mais alto Só que o Vaporum Ele é um pouco mais comprido Mano Eles vão andando juntos Cara que lindo Galera Escreva o que eu tô dizendo Essa aqui vai ser a dupla Que vai ganhar De qualquer treinador Pokémon Da Liga 8 E eu vou finalizando Esse vídeo por aqui Na moral Espero muito Que vocês tenham gostado Desse episódio Da Liga 8 galera Foi épico Juro Foi épico Muito obrigado Tamo junto Obrigado novamente Pelo 1 milhão galera Deixem o seu like Pra comemorar E é isso Até o próximo episódio Da Liga 8 Falou Tchau Tchau Tchau